E Júlio Andrade está no centro de treinamento de uma montadora de motos, que a gente mostra detalhes desses lançamentos. Uma moto muito bem aceita na região nordeste. Estamos falando da Pop. E você já deve ter percebido mudanças nessa nova versão. E elas realmente aconteceram. Agora é a nova Pop 110i. E praticamente tudo nessa nova geração é novo. Painel, chassi, carenagem, conjunto óptico. O novo design tem linhas exclusivas. E passa a ideia de um produto até mais robusto. A nova motorização, com injeção eletrônica, também promete ser um diferencial à parte. A motocicleta agora está bem mais disposta. É um motor totalmente novo. Praticamente nenhum parafuso, nenhuma roela foi aproveitada. Porque nós buscamos trazer eficiência. Nós estamos agora virando o Promote 4 para uma fase mais rigorosa, no janeiro do ano que vem. E ele já está totalmente em conformidade com essas normas de emissões. Mas, a despeito disso, a gente conseguiu, com esse motor novo e com injeção eletrônica, melhorar o que já era bastante perceptível de benefício na Pop. Que é a autonomia e o baixo consumo de combustível. E sem falar na diversão e na facilidade que é pilotar uma Pop. A Pop 510i é a motocicleta mais barata do portfólio da Honda. E tem uma média de preço de R$ 5.100. Mas a família Honda tem mais novidades na linha CG. São as novas Fan e Titan. E você já pode esquecer a versão 150, pois ela agora se tornara um 160. E isso mesmo, em breve, o mercado recebe a nova Fan 160 e a nova Titan 160. Não faz muito tempo, nós fizemos aqui mesmo em Recife o lançamento da oitava geração. Que trouxe também evolução em termos de chassi, em termos de posição de pilotagem, em termos de design. Mas agora, passados um pouco mais de dois anos, nós percebemos que mesmo com o mercado embaixo, com a restrição de crédito, é o momento de aproveitar a oportunidade e de se reinventar. De trazer a nova geração, com uma nova motorização, com um novo design, para manter o mercado aquecido e confiante. É a onda aposta que, com esses modelos, a gente vai, pelo menos, sustentar a nossa liderança, que está acima de 80% do mercado. E elas também chegam com bastante diferenciais no que se diz respeito ao visual. O motor também chega com novidades para essas versões. Afinal, foi desenvolvido especialmente para esses modelos. Você percebe que é um motor maior, um motor de maior porte, que remete à performance, desempenho. E as linhas de tanque, carenagem, traseira, acompanham, harmonizam com uma moto mais sofisticada. E vamos aos preços. A nova Fan 160 chega ao mercado por R$ 7.990, já a Titan custa R$ 9.290. Vale lembrar que esses preços têm como base o estado de São Paulo. Portanto, fique atento. Nos próximos dias, você já vai encontrar nas ruas esses três que são os mais novos produtos Honda.